E como a gente falou pra vocês, a gente tá com muito salmão na geladeira, a gente precisa liberar espaço. E eu quero pescar, galera, eu preciso pescar mais aí, eu não sei, tem que fazer alguma coisa aqui. O que você acha que é bom a gente fazer? A gente chamou reforços. Tem reforços aqui, ó, do Brasil. E vocês... Quero ver quem é, adivinha quem é. Vocês tem que, ó, eu não vou nem falar, vou só mostrar, deixa eu mostrar quem tá aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conta aí, conta aí o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente tava vindo pra cá. Olha isso, Mano. A gente tava subindo o vídeo pra vocês aqui no canal, último vídeo. E eu falei pra Manara, cara, vou pescar mais, vê se eu pego mais um. Só pra gente ir embora daqui com um freezer, né? Cheio. Então, juro. Eu cheguei aqui, Manara, eu peguei um atrás do outro, só não peguei agora. Não vou nem filmar, né? Porque já teve muita pescaria no outro vídeo, demorou muito. Falei pro Diego, vou ficar aqui na van, vou tomar um banho enquanto você vai lá pescar. Deu um tempinho ali, manda mensagem. Manara, vem aqui com a câmera, que eu já peguei quatro. Quanto mais rosadinha a barriga, mais laranjona a gente sabe que vai tá a carne. Quanto mais branquinha, assim, ó. Mais natural. Ah, explica aqui uma coisa que a gente não falou no último vídeo. Por que que aquele que eu peguei com a mão no rio não é bom e porque esse aqui é melhor? Seguinte, galera. Quando o salmão, ele sobe, ele consegue subir a corredeira, né? No rio, ele já tá muito cansado, muito machucado. E ele já tá com a carne branca, ele não tá com a carne salmão, né? Rosadinha. Ele não, ninguém come esse peixe. Tanto é que eles ficam aqui, ó. Esse salmão, ele tá tentando subir. Então, ele tá chegando aqui já pouco cansado. E depois que ele sobe, ele se bate nas pedras, começa a ficar muito fraco e morre. Machucado, vidiado. Por isso que aqui eles nem deixam você pegar com a mão. Porque além do salmão, ele pode contaminar bactéria, tem bastante bactéria. Depois que ele tá prestes a morrer, não é bom pra comer. Ele é horrível. Então, esse daqui é o melhor salmão. Ele tá fresco, tá... Aqui a gente tá no mar ainda, mas na boca do rio, né? Isso. Esse daqui, ó, já tá um pouquinho desgastado, mas tá bom. É o King, tem o... Eu não sei o nome, eu vou pesquisar o nome. Deixa eu pegar mais um aí pra Mara mostrar. É Silver. Esse papai se empolgou, hein, Huga. Se empolgou na pescaria. Qual que vai pegar mais? Tem um limite de seis salmões por pessoa, tá? Então, no caso, ele poderia pegar seis. Pode pegar mais dois. Eu sei que ele deve ter seu fim. Eu sei que ele deve ter uma coisa, né? Quando você está me dano, né? Eu sei que ele pode ter uma coisa, né? Tchau. Eu apertei o play na câmera, bem na hora que o Diego pegou, achei que eu tava gravando tudo, na hora que ele chegou aqui perto eu vi que não tava gravando. Agora a gente tá abastecido pra semana. Agora não tem jeito, agora é comer salmão até passar mal. É galera, tô achando que essa criança vai ter que nascer no Alasca porque temos um ser aqui que não quer ir embora, nunca mais. Olha aqui a pescaria do tio dele. Hoje foram quantas horas essa pescaria aí? Ah, hoje deu umas quatro horinhas, né? Não amor, foi muito rápido hoje, acho que foi questão de duas horas que você pegou tudo isso. É, olha isso aqui, né? Esse aqui é o sorriso de um garoto completamente realizado. Relatos de um pescador do Alasca. E aí, qual que é o seu relato? Relato? Vou mostrar o relato pra vocês. Olha isso aí galera. Olha o salmãozão dele. Nossa, esse é o mais lindo de todos até agora. Vou mostrar aqui a cor. Olha esse bicho. Olha isso cara, que coisa linda velho. Fala pra gente quanto que vale isso de salmão aí no Brasil, ó. Pra vocês terem ideia do tamanho, que é a minha mão. Praticamente aqui é o rabo, o tamanho da minha mão. Um, dois, três, quatro, cinco. É, tudo uma questão de prática aqui, ó. Primeiro o salmão já rendeu muito mais que o de ontem. Olha aqui, os dois filézão. Cadê o outro? Aí, ó, quem estiver precisando de um sushi man já pode contratar. Olha que coisa linda, saiu certinho aqui, ó. Aproveitamento máximo da carne. E olha a cor dessa carne desse salmão. Mais uma profissão pra sua lista de profissões adquiridas durante a viagem. O meu Diego fez três salmões ali no filé pra gente fazer... Tipo sashimi, né? É, cozido, sashimi também. Filé? Esse daqui, ó. Imposta. Imposta. Cara, fazer uma caldeirada de salmão, meus amigos. Gente, vai ser a melhor caldeirada de todas. Olha isso, cara. Tem três dedos meus. Olha isso, velho. Olha a cor. Olha a cor. Coisa linda, velho. Nossa. Coisa linda. Vai dar uma bela de uma caldeirada. Ainda tem mais um. Aqui, galera. Esse daqui é o que a gente tem de salmão, cara. E sem brincadeira, isso daqui... Eu tô pelo menos uns 15 dias, velho. Tá até brilhando aquele, de tão forte a cor. Olha, mano, as possas de salmão, cara. Coisa mais linda. Ah, você acha que eu tô afim de uma caldeirada hoje? Você acha que eu tô afim de uma caldeirada hoje? O meu salmão pro Guga. Agora eu posso enfiar isso tudo aí na boca cru, eu vou comer caldeirada. Aquele que a gente fez ontem, a gente amassar... Ainda tem na geladeira pra gente fazer, né? O bolinho. Eu vou fazer aquele lá que já tá batidinho, eu vou fazer pro Guga. Agora, pra você ir embora. Muito bom dia, pessoal. A gente acordou aqui na cidade de Seward, no Alasca, no sul do Alasca. Ontem foi um dia completamente atípico aqui, das pescarias que a gente teve ao longo desses um ano e meio, 18 países que a gente passou. Cara, eu peguei tanto salmão, tanto salmão, galera. Tô com o braço caído aqui de tanto pegar salmão, sem brincadeira. Foi uma experiência muito legal, muito gostosa. Daqui a pouquinho, a gente... Agora, bem de manhãzinha, são 7 horas da manhã. Hoje o dia tá lindo. Nossa, tá muito gostoso o dia. Provavelmente hoje o dia inteiro vai tá assim. E a partir de amanhã é só chuva de novo, por uma semana que a gente já viu na previsão. Então, a gente vai tentar curtir hoje o dia. Primeira coisa que a gente precisa fazer... Como vocês viram aí, a gente só... A gente não tirou a pele do salmão. Então, a gente precisa parar em algum lugar certinho. Tirar a pele, fazer ele cru, né? Que eu vou comer cru, amanhã vai comer cozido. Eu já cortei as postas de salmão. O salmão, ele só... Se você não congelar o salmão, ele só fica gostoso... Ele não estraga por 3 dias. Refrigerado, pelo que a gente leu aqui. Então, a gente vai ter que colocar... A gente colocou metade no congelador, porque a gente não tinha nada no nosso freezer. E a outra metade, que tem bastante coisa ainda, tá dentro da geladeira. Então, a gente precisa consumir ele hoje. Por 3 dias, a gente vai comer salmão. Isso é uma coisa chata, né? Mas a gente vai comer salmão aí por 3 dias. E vamos mostrar pra vocês o processo que a gente faz pra cortar. Eu vou tentar fazer algumas receitas aqui com salmão. Ontem eu não mostrei, mas eu fiz uns bolinhos de salmão. Sem empanar, sem nada. Então, ficou bem gostoso. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. E a gente vai começar esse dia. Amanhã ela tá acordando ali. A gente vai tomar um banho. A gente não tomou banho. Eu estou passeando com o meninão ali, ó. Vem, Guguinha. Vem. Cadê essa bolinha? O dia tá lindo. Faz tempo que a gente não pega um dia bonito assim. Vai lá pegar a bola. Aqui, ó. Aí, ó. Dá a bolinha pra mim aqui, dá? E é assim que a gente começa o nosso dia. Bastante energia, né, Guga? E tamo aqui, ó. Nesse lugar lindo. Vamos começar o dia agora. E mostrar pra vocês aqui um pouco mais de seward. Nós estávamos preparando o café da manhã, quando de repente tivemos um encontro inesperado com o urso. Ele tava ali, a poucos metros da van. Galera, olha o urso ali, cara. Galera do céu. Meu Deus, cara. Meu Deus, olha isso, cara. Deixa eu ir lá, deixa eu pegar a câmera. Pega a câmera. O Diego tá indo, tentando tirar foto do urso. Aqui no estacionamento do lugar que a gente tá. Que a gente para pra dormir todos os dias. Olha lá o pessoal tentando tirar foto também. Caraca, gente. Eu achei que aqui não ia ter urso. Meu jeito, Guga. Você não vai mais poder sair pra fazer xixi lá fora. Eu solto, Guga. A gente falando que não tinha urso aqui. Tinha. E foi embora. De boa. Passeando, andando. A gente falando que não tinha urso aqui. E foi embora. He's always there for you I keep living alone Where so far from home Free but ready to flee The guy who saw the wolf telling to Diego He actually scared the wolf from here Look at him, he said that his heart was out of his mouth I saw the man screaming, he said that he was screaming with the birds Amor, I heard him screaming and you said that he was screaming with the birds He said that he was screaming with the birds He said that he was screaming with the birds And he saw the birds in the direction of him He looked at him, grand like this He said that he said that he was screaming And when he was screaming, the birds were coming And the birds were saying that he was screaming with his ears He said that his heart is beating so hard It was not possible to explain what I felt He said that he said that he really thought I would have been attacked by a bird em 20 anos aqui, onde eu moro. E o pior, a gente ouviu ele gritando. Tem que gritar, quando você vê um urso tem que gritar. Mas aí você olhou pela janela e eu falei, nossa, o que é isso? Aí você falou, ele tá falando com os coelhos. Só que ele falou aqui agora, que tem uma galera que relatou que viu uns ursos aqui, nesse creek aqui. E o pior, a gente abriu a porta pra quê? O cubo vai ficar aqui fora. Porque a gente achou que aqui não tinha urso. Não, e o pior, cara, eu já passei com o cubo aqui a noite. É? Eu também saí com ele. Eu fico andando com ele ali, ó. O urso não ia atacar o buru, não ia atacar o urso. E ele não foi embora correndo, ele foi embora caminhando, numa boa. Ele falou que ele tá com o coração batendo forte até agora. E olha que o cara aqui do lasca, né? É, ele falou que faz 20 anos que ele não vê um urso aqui, assim. Que medo. Cara, que urso grande, velho. Guga, pelo amor de Deus, velho. Vai ficar confinado em casa agora, Guga? Não dá mais pra gente ficar vacilando, não, mano. Não dá. Agora a gente pode tomar bronca do pessoal que a gente falou que não tinha urso aqui? Não, porque a gente comentou, a gente conversou com o cara do Alasca, de Fairbanks, o pessoal daqui falou que não. Todo mundo falou, aqui não tem urso. Falou que na cidade não tem urso, não parece? É raro, ele é raríssimo. Mas eles estão ali, naquele riozinho que a gente foi mostrar lá. Ah, então eles descobriram os salmões ali. Não, eles estão ali, tá tudo ali. Eles devem ter sentido o cheirinho daquele monte de salmão, foram pegar. E eu lá também, no rio, pegando salmão. Imagina, chegou um urso. Aproveitando, depois esses ursos aí que nos assustaram aqui, aproveitando esse dia de sol, ensolarado, que é raro aqui no Alasca, por enquanto pra gente tá sendo raro. Dias assim a gente costuma aproveitar, só que hoje, cara, parece que não, mas tá passando muito rápido os dias aqui. E eu vou aproveitar o dia de sol, enfim, vou aproveitar pra gente resolver a goteira do nosso carro. Pra quem não sabe, tá muito feio ali. Toda vez, tá chovendo bastante, então todo dia que chove, e a chuva aqui é forte. Não é uma chuvinha fraca. Entra pelo vão aqui, ó. Deixa eu mostrar. A água tá entrando por aqui, ó. A gente tem quase certeza que é por aqui, ó. Então eu vou tentar vedar aqui, vou tentar vedar lá em cima na antena também, com essa PU que a gente comprou. E vou passar um pouquinho, aproveitar o banheiro também, pra passar ali já, meio que por cima, sem lixar nada, só pra... Porque quando você abre a PU, essa cola aqui, né, esse silicone, você tem que usar ela inteira, porque ele seca e fica duro, fica rígido. A gente comprou no Texas, eu acho, essa, né? A gente comprou lá no Texas, é. E desde então a gente vem enrolando e não fez esse, não resolveu isso aí ainda. E eu tô como? Tô aqui olhando. Ao redor, o tempo inteiro pra ver se não aparece uma outra visita. Pelo menos eu tô aqui em cima. Deixei até meus galhos aqui no chão já, pra espantar se aparecer. Você me puxa aí pra cima se aparecer um. Eu não queria falar isso, mas por enquanto, a gente tem que agradecer que o nosso para-brisa tá inteiro, porque a galera que vem pra Alaska, quase 100% do pessoal quebra o para-brisa com alguma pedrinha. Eu vou passar. Guga, vem. Amanhã vai começar a chover e vai ficar chovendo por uma semana, sem parar. Então eu vou passar aqui mesmo. E tem que passar num dia de sol, porque não pode passar e já molhar. Tem que deixar secar sozinho por algumas horas. Um olho aqui no Diego. O outro nos ursos, né, Guga? A gente tá vigiando. Porque de manhã ele tava ali, foi embora pra lá. Daqui eu escuto o riachinho. Aqui é o riacho, ali atrás tem uma pista e atrás o riacho onde eu peguei os comandos com a mão. E esse é o estacionamento, a gente tá dormindo todos os dias. Esses são os ônibus da excursão, que eles saem daqui e vão pro porto com os turistas. E foi aonde o cara foi surpreendido pelo urso hoje. Voltamos aqui pro Point do Salmão. A gente tá em frente à praia. Dessa vez a gente pegou uma vaguinha privilegiada pra aproveitar esse sol lindo que resolveu dar as caras. Tá todo mundo feliz, gente. Tá cheio de gente na praia pescando. O sol aparece e a impressão que dá que as pessoas ficam mais felizes. Tá todo mundo pescando, gritando, brincando, fazendo festa, fazendo farra. Tá lindo de ver. Ó, a gente pegou essa mesa. E tem também o que aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. E tem também churrasqueira, porque hoje vai ter churrasco de salmão. Aqui já é a praia que o Diego pescou. Os carros estão parados aqui. Coloquei algumas coisas no sol. A botina do Diego tá no sol pra secar também. Vamos lá na praia mostrar pra eles, Guguinha? Olha como a gente tá apenas alguns passos dos salmões. O Guguinha já sabe até o caminho. O Diego tá ali conversando já. Pegou a câmera pra fazer uns takes pra mostrar pra vocês. Olha o tanto de salmão pulando, gente. Eles tão pulando. Acho que por isso que o pessoal tava gritando. Tem gente de barquinho pescando hoje também. Essa vista é inacreditável. É muito linda. E a verdade mesmo é que o Diego tá doido pra pescar mais. Só que a gente não tem mais onde colocar. Nossa geladeira tá cheia da última pescaria. Isso aqui na verdade não é churrasqueira. O lugar pra fazer é fogueira. Mas dá pra colocar uma grelha ali em cima e fazer uma churrasqueira, né? Que é o que a gente vai fazer. A gente vai mostrar pra vocês. Mas olha a situação da nossa geladeira. Isso tudo aqui é salmão que a gente pescou e ainda não comeu. Olha que a gente já comeu um pouco, hein? Tá tudo cheio. O freezer tá cheio. Não tem mais aonde colocar. Então o Diego vai ter que acalmar os ânimos e esperar a gente comer pra ele poder pescar mais. Então o preferido da viagem? Tá de pescar, né? Falei. Só que eu mostrei que a geladeira tá cheia. Não tem condições de pescar agora. Dá pra dar vontade de pescar. Bora tacar fogo ali pra poder comer. Meu Deus do céu, velho. Não sai daqui mais não amanhã. Que lugar lindo, cara. Que lugar lindo. Hoje com o sol ficou mais lindo ainda, né? Solzão, a cidade. Tem um rio aqui do lado também. Cara, que lugar sensacional, bicho. Olha. O Alasca tá... Surpreendendo, cara. Por mais que tenha chuva, que a gente reclamou da chuva. Mas, olha, nunca teve um lugar assim que a gente não gostasse de um lugar, mesmo na chuva. Porque mesmo na chuva tá legal. Eu pesquei na chuva, pesquei no frio. E eu já reclamei muito. Vocês sabem que eu sou reclamão aqui. Quando chove eu reclamo mesmo, porque eu não gosto de chuva. Mas aqui, cara, tá uma experiência, olha, animal. Animal. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês que até eu fiquei surpresa hoje. Acho que vocês vão ficar também. Coloquei um macacão. Fazia tempo que eu não colocava esse macacão. E fiquei muito grávida com ele, gente. Ai, Guga. Ele quer bolinho. Ele quer bolinho. O Guguinho quer bota, ó. Olha isso, galera. O tamanho que tem essa barriga. É, meu amigo. Tá crescendo. Tá crescendo. E tá grande, bicho. É muito salmão alimentando esse bebê. Tá crescendo. Vamos lá limpar o salmão aqui. Vamos mostrar pra eles. A gente vai terminar de limpar, tirar as espinhas, né? Por isso que a gente parou aqui do lado da mesa também. E vai tirar a pele dos que a gente for comer. Que não for laçar nem fritar, a gente vai tirar a pele. A gente vai limpar o peixe aqui. Limpar não, tirar os espinhos, né? Deixar ele certinho. Tirar a pele. Aqui dentro do carro, porque ali fora tá um sol. E eu não sei se pode ficar muito tempo ali pegando o sol direto no peixe. Eu acho que não, né? Com certeza não. A gente não quer danificar, não quer deixar ele... Como é que é? Estragar o peixe, né? A criança tá mais fresquinho. Tá bem mais fresquinho o peixe aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação desse peixe. Eu acho que aquele que a gente cortou em postas, a gente pode tentar colocar no congelador. Que vai ser pra caldeirada. Ou aquele que você vai assar. Aê! Tem um aqui e outro aqui. Um garotão ali querendo brincar de bolinha. Vamos lá. O primeiro aqui, ó... Até sua blusa é de peixe? E também tem peixe aqui. Já limpei a pinça, deixei no jeito ali pra você. Aqui, galera. É só tirar... Primeiro a gente vai tirar a... E passar a faca primeiro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente... Aqui tem a tacapele, né? Vocês devem conhecer. Mas, ó, aqui ele tem a espinha dorsal do peixe. Então o que a gente faz? Só pra ver onde tá cada espinhozinho, ó. Só passar aqui, ó. Escuta, ó. Ó, dá pra ver os espinhos subindo, dá. Isso. Aí a gente deixa ele assim. Pro espinho ficar mais retinho. Pra gente conseguir puxar, ó. Ó. E depois de tirar os espinhos, a gente separa aqui o lombo da barriga. Então tem a parte aqui do lombo da barriga. Os espinhos tão fazendo essa divisória. Vou tirar dois espinhos. Dois ou três aqui, ó. Acho que são três. Tem esse daqui. Ele é bem difícil de tirar. E essa espinha... Essa pinça não é própria pra isso, gente. É a minha pinça que eu tinha aqui. É, não é? Eu já lavei, limpei com álcool. Desinfectei. Tudo bonitinho. E ela tá sendo muito útil. A gente vai fatiar a pele dele agora. Tá sem nada. Não tem espinho nenhum. Peixe inteiro, ó. Tirou todos. Todos os espinhos. E agora eu vou tirar, arrancar a pele. Pelo que eu vi, né? A gente faz um picote aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Picotou até chegar na pele. Acho que podia ser até mais na ponta. Ó. Pele. Tá vendo ali a pele? Depois eu tiro essa pontinha. E aí eu venho lá de baixo, ó. Só dou uma picotadinha aqui, ó. E... Agora vem vindo. Peixe, é. Vem dançando com ele. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Ah, amor. Não, acho que tá pegando errada. Mais pra baixo. Mais pra cima. É o que eu tô vendo aqui do lado. Nossa. Quer que eu levante? É o carne? Não, não, não. É só aqui, ó. Vim, meu cara falou. Ó. Não, mas tem que ter mais... Não, não faz isso, não. Acho que não tem necessidade. Se você colocar a mão em cima e vier com a faca aqui, você vai ter mais controle. Hum, o cara falou que é aqui, ó. Ó. Mostra aí o resultado seu. Olha isso, mãe. O próximo é eu que faço. Tem nada aqui, cara. Abre de novo. Lógico que tem. Olha aqui. Esse pessoal ficou com muita carne. Não, é normal. Olha o tanto de carne aqui. Aqui ficou. Aqui a gente faz aqui, ó. Ó. Beleza? Mas olha isso aqui. Dá pra melhorar. É, a gente tá também agora limpando essa parte de baixo, então, onde tava a capa dele, né? Tá vendo que tem essa partezinha aqui mais escura? Esse daqui, ó, bem no meio, rente a coluna dele, dorsal, né? Dentro do dorsal do peixe, tem uma cartilagem. A carne é um pouco dura. Então, essa carne, ela não é boa pra comer cru. Ela é boa pra, muita gente faz, é, é, grelhado, né? Grelhado você pode comer. Mas então, o que que a gente faz? A gente vem com a faca aqui, ó, levemente deitada, ó. Só fazendo uma perpendicular, eu acho que seja esse o nome. Vem aqui e desse lado também. A faca tem que ser boa. Ainda bem que a gente pegou uma faquinha boa, porque olha só. Com as facas que a gente tinha em casa não ia dar não, né? Ó, aí vem aqui também, ó. Bem nela. Tá bom, certinho. Aí aqui é o lombo e aqui é a barriga, né? Isso. E como a gente falou pra vocês, a gente tá com muito salmão na geladeira. A gente precisa liberar espaço. E eu quero pescar, galera. Eu preciso pescar mais aí. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa aqui. O que que você acha que é bom a gente fazer? A gente chamou reforços. Tem reforços aqui, ó, do Brasil. E vocês... Vocês têm que, ó... Eu não vou nem falar. Vou só mostrar. Deixa eu mostrar quem tá aqui, ó. Chegou o reforço. Viajo porque a França e o Du, galera. Aí, ó. Vocês falam assim, ah, brigaram com o França e o Du? Tá tudo brigado. Olha lá. Estão comendo salmão aqui, ó. Que o Du não come cru. Só a França. Eles estão cortando os filetinhos de salmão. Vai estar ali, eles arrumaram a grelha. Grelhinha. Eles, sei lá, desviaram a rota deles pra chegar aqui. Depois eu vou mostrar. É isso aí. E é isso aí, galera. Olha aí, ó. A gente volta pra fazer o que faltou. O importante agora é rolar. Fio, vocês gostam do McSunset? Ah, não. É, pelo amor de Deus. Ô, povo, para com... Obrigada. Gente, a estrada é longa. É muito grande o Alasca. Às vezes parece que vocês estão perto, mas daí, às vezes, é... Não é. Não é perto. Sim, é tudo longe. Não casa os dias, não casa as rocas. É assim a vida na estrada. Sim, cada um faz um roteiro diferente. Cada um faz um objetivo na viagem também, né? Pois é. E o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos. Não esqueça. Sim, sim, sim. Os Estados Unidos é imenso e o Alasca é o maior estado deles. Ô, Du, a gente assistiu o vídeo de vocês do urso lá. Foi muito legal. Inclusive, quem estiver assistindo a gente aqui, vai lá no canal deles. Provavelmente muitos de vocês seguem eles também. Eles tiveram um encontro surreal com os ursos. E eu vou admitir um negócio aqui. Eu sou um pouco chorão, mas eu chorei muito com a chegada de vocês no Alasca. Assisti o vídeo inteiro e foi muito emocionante. Ó, tô até arrepiado. Foi uma trajetória legal. Porque a trajetória foi muito bonita de vocês. Então, né? Muito legal. E eu só parei de chorar na quinta vez que eu assisti. Eu não consegui terminar sem chorar. Você editou o vídeo chorando igual o Diego também? Eu lembro de você não, né? Eu vou editar aquele vídeo. Foi um vídeo mais difícil. Eu já sabia que ia ser difícil, mas foi legal. É isso aí, galera. Agora a gente vai fazer uma fogueirinha aqui. Graças a Deus estamos com amigos aqui e comer um salmão. Tem salmão aqui ainda que eu preciso filetar aqui ainda. Tem esse daqui e a gente vai grelhar um salmãozinho imposto. Aí, galera, falei que a gente precisava de reforços. Chegou mais reforços brasileiros, mas que moram aqui na Flórida, né? A gente encontrou eles ali na estrada em Encorger. Diego, a gente parou pra filmar, pra fazer um café. E eles viram a gente falar do acostamento, vieram dar um oi. E agora eles estão aqui em Seward com a gente, ajudando a gente a comer esse salmão todo. Ou seja, amanhã o Diego tá liberado pra pescar mais. Que isso? Não para de sair salmão dessa cozinha? Tem muito. O Diego ganhou até uma coroninha. Agora o garoto tá feliz. Oh, rapaz! E eu aqui fazendo o quê? Só passando montagem. Ou nada, ficou tudo bom, hein, mãe Ara? Ai, como é bom ser pai, né? É bom ser pai, né? Tchau, 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 tchau. Queimou. Não, Manu, fez o ódio que já gostou. Pode comer, come, come. É tipo uma balinha assim. Nossa. Galera, a gente tá fazendo aqui um marshmallow. A gente nunca fez isso daqui. Nunca tinha comido. Nunca comi também. Na fogueira. Mas tá bom? Parece, né? Caramba, tá bom. Tá bem escurão agora. Mas tá frio, hein? Meu Deus do céu. Ainda tem o foguinho. Ó, o Dudu pegou fogo mesmo. Deixei colocar foguinho no meu, não foi. O Dudu falou que quer pegar menos 20 no motorhome, galera. Lógico. Meu Deus do céu. Eu vim para o Alasco. Tá com 5 graus aqui e já tá morrendo. Meu pai amado, aqui eu tô só esquentando nem os marshmallows, só o dedo. Rapaz, galera, olha que vista. Aqui não dá pra ver, tá muito escuro. Mas, ó, tem um navio ali, ó. Cruzeiro, né? Tem outro cruzeiro embarcado aqui também. Hoje o dia tá maravilhoso. Poderíamos ver alguma aurora aqui. Não sei se vai ver. Acho que não. Cidade toda iluminada, bonita. Nem tô colocando flash pra vocês verem como tá bem escurinho. Tá bem bonito, pessoal. E talvez a gente vê alguma coisa nesse céu. Tomara, vamos orar bastante, né? E é isso, e passar essa noite maravilhosa aqui comendo marshmallow com essa fogueirinha aqui no mar do Alasca. Galera, a gente deu tchau pros amigos aqui. Já entramos no carro, já são 11 horas da noite. Levanta aí, levanta. Eu acho que eu comi muito salmão. Eu preciso parar de comer salmão pra essa criança mais fútil. Vindo de lado. Olha isso, cara. Tá grande. Pela câmera não tem como. Não dá pra ver. Não. Não, dá pra ver sim. Olha só. Agora quando eu tô risada, eu abalança. Nossa, gente. Nossa, tá bonita sua bojiga, manhã. Caramba, foi do nada. Eu acho que foi muito salmão hoje. Exagerei. É. Olha isso. Olha só. Do nada tá crescendo. A gente tava conversando aqui agora que a gente precisa resolver nossa vida aqui no Alasca. que a vida não é só feita de salmão e pescaria. A gente precisa ver o urso pegando salmão e também uma aurora boreal, né? Isso a gente só vai conseguir ver lá pro norte, lá pra Fairbanks. Depois cruzar pro Canadá em Dawson também. Falam que dá pra ver também, né? Tem muito mais coisa pra conhecer. A gente precisa começar a se movimentar. E o estado da criança, olha como ele tá. Não, o Guguinha, ele é um cachorro muito inteligente, cara. Eu nunca vi esse cachorro aparecer que ele tava pedindo, parece que era picanha. É. Eu acho que eu não falei, mas esquece que eu falei que era o melhor salmão que eu já tinha comido na minha vida nos outros vídeos. Porque hoje foi o melhor salmão que eu já comi na minha vida. Ele feito assim na brasa, ele pegou um sabor de defumado, o sabor da lenha, que foi algo que eu nunca tinha comido nada parecido. É incrível, esse sim foi o melhor salmão que eu já comi na minha vida. O salmão feito na brasa. E a gente tava falando do Guga, e é engraçado porque, ó, esse daqui foi o nosso seguidor que deu um cachinho de corona pra gente, pra mim e pro Du. Ele apareceu aqui. Ele apareceu. Ele não foi combinado, eles estavam passando. É. E aí o que eu queria falar do Guga, galera, é que o Guga tem o relógio dele. Ele é muito inteligente. Porque ele não queria, de jeito nenhum, voltar pra van. E aí do nada, cadê o Guga? Cadê o Guga? Cadê o Guga? Ele tá aqui na van. Deu nove e meia, é o relógio dele. Já foi pra caminha dormir, ele tem o relógio dele. A gente nem sacudiu o leitão, tá cheio de areia. Deixa ele dormir. A gente ligou o aquecedor agora, o carro tá esquentando. É, a gente tá com o carro ligado porque não tem muito sol aqui na laça, então a gente tá trabalhando o alternador do carro pra gerar energia. Hoje até tem sol, né? Mas mesmo assim não é suficiente, porque um dia só de sol e vários dias de chuva, a bateria não carrega. Mas a gente tem um alternador, sempre se virou super bem com ele. É isso aí. E vamos dormir, né? Porque... Finalizar esse dia, muito feliz. Ah, gente, a viagem é outra coisa. Quando você encontra amigos, quando você compartilha momentos, fica tudo muito alegre, muito divertido. E a gente ama esses momentos, são os nossos momentos preferidos na estrada. Poder compartilhar todo esse salmão que o Diego pescou. Não seria a mesma coisa comer todo esse salmão sozinho. Poder compartilhar deixou ele muito melhor, muito mais gostoso. Não, e outra aqui eu vou poder pescar de novo amanhã, né? Cadê? Você abriu o espaço na geladeira? Vamos ver. Nossa, pior que abriu isso aqui. Tem aqui. Ah, você colocou no freezer. Não, ó, tem no freezer aqui. Não, não foi que eu coloquei não. Tem no freezer aqui e tem aqui. Nossa, mas tem muito salmão ainda, né? Tem dois sacos ainda. Tem muito salmão ainda. Tem dois sacão aqui, ó. Meu Deus, tem muito salmão. Salmão que não acaba mais. Ai, eu tô rindo à toa, galera. Nossa. Tem muito salmão aqui. E é isso. A gente vai finalizar esse vídeo aqui com muita alegria aqui do Alasca. Estamos muito felizes. Ainda mais agora, né? Que chegou a Franciudu pra compartilhar experiências aqui. Talvez cada um siga o seu caminho. E é isso. A gente vai ainda tentar ver um urso pegando salmão. Tentar ver a aurora boreal aqui no Alasca. Tem muita coisa pra gente ver. Alce. Estamos no final da temporada. Então, a partir do dia 1º de outubro, muitas coisas fecham aqui. Parques. Muita coisa fecha. Restaurante, passeio. Muito, muito. Então, a gente precisa correr contra o tempo pra gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer aqui no Alasca antes. Antes de voltar pro Canadá e começar a descer de volta pros Estados Unidos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muito a gente a chegar... Isso ajuda muito a gente a ter um bebezinho aqui, né? Com saúde. Saudável. Que é isso que a gente mais quer na vida. Nos vemos no próximo vídeo com muita história. E muita aventura. Valeu, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho